Mas, Carol, um assunto que eu queria entrar com você é o das mesas de operação. Tem um livro que eu até relutei em ler, porque o título dele era meio marqueteiro, Como Ganhei 2 milhões de dólares, não sei o quê. Mas eu tive várias recomendações desse livro, um dia eu falei, pá, dá cá. Comecei a ler e não parei mais, achei fantástico o livro. É um bailarino que vai fazer, era americano, vai fazer um negócio no Canadá e não dá certo, ele vai fazer um show. E o cara falou, então faz o seguinte, eu te pago, mas eu vou te pagar com ações, pode ser? O cara achou que não ia receber. Recebeu as ações, deve ter tido que abrir conta na corretora, e aí esqueceu daquilo. Aí passam-se seis meses ou um ano, sei lá o quê, ele foi ver as ações e falou, pô, eu ganhei três vezes mais nas ações do que eu ganhei fazendo a minha profissão. Aí ele se ligou e, enfim. Mas isso tudo para dizer que esse cara, quando mudou-se para uma mesa de operações, ele... Porque diz ele que o maior, um grande inimigo do trader é o ouvido. E isso é função, no meu entender, é em função de que realmente você senta numa mesa de operações, quer queira, quer não, você está competindo. Porque tem o cara ali que é o espalhafatoso, que vai ganhar, vai fazer um day trade daqueles que ele não contou para ninguém, mas ele arriscou o pescoço para ganhar um tanto assim. Aí ele fala do... O cara que fala das pingas que tomou, mas não conta dos tombos que vieram depois. Enfim, existe uma competição. Então, eu, pessoalmente, acho que o fato de a pessoa estar isolada, principalmente se a gente põe análise técnica no meio, porque eu entendo que o gráfico espelha todos os fatores que são do conhecimento do público e mais os que são do conhecimento dos insiders. Nós, olhando o gráfico, estamos considerando os fatores que são do conhecimento dos insiders, porque os insiders fazem parte da massa de indivíduos que atuam no mercado e que é quem monta, que é quem é responsável pela oscilação dos preços. Então, em função disso, a gente tem acesso a tudo.